Muito obrigado à Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Para mim é um grande orgulho estar... Passo Fundo, eu sempre brinco, é uma república dos direitos humanos, é impressionante. Onde eu vou, tem alguém de Passo Fundo. Eu estava na 16ª Conferência Nacional de Saúde, numa mesa com a Jandira Feghali. E aí estava discutindo, daqui a pouco, depois de mim teve uma fala, aí era Passo Fundo. Aí eu falei, gente do céu! Passo Fundo tem muitas organizações de direitos humanos, de luta pelo direito à saúde, dos churros, enfim. Então, é com muito orgulho que eu estou um pouco dialogando aqui com vocês com esse tema de economia, solidariedade e direitos humanos. Antes de iniciar, eu queria prestar minha solidariedade, obviamente, tristeza. O Brasil já passou de 100 mil mortes durante essa pandemia, com uma ação totalmente irresponsável, o governo federal não cumprindo o seu papel, vários governos estaduais também. Enfim, o Brasil, infelizmente, não teve a capacidade de coordenar as suas iniciativas num momento tão difícil. E no mundo do trabalho, então, um desastre maior, eu vou falar aqui para vocês, mas nós estamos chegando a praticamente quase 50% da força de trabalho no Brasil hoje na chamada informalidade. E aí, para traduzir, informalidade é trabalho sem nenhum direito. Então, essa... E queria prestar uma solidariedade especial, específica, aos trabalhadores dos frigoríficos. No Rio Grande do Sul, foi um grande locus de pandemia nos frigoríficos. E também aos usuários, aos familiares, aos trabalhadores de dois hospitais psiquiátricos de Porto Alegre, que tiveram um grande surto, mortes. Inclusive, chegou uma medida, uma pedida de medida cautelar, a CID-OEA, sobre esse caso disso, que é uma vergonha, um serviço de saúde, que, na real, já devia estar fechado, mas, enfim, é um serviço de saúde tendo surtos e mortes de pacientes, de contaminação generalizada de trabalhadores e trabalhadoras. Então, feito essas solidariedades, queria um pouco iniciar a conversa aqui sobre economia, solidariedade e direitos humanos. Como eu não sei estudos e já tenho um pouco de familiaridade, então, ao não saber, eu resolvi partir um pouco só de uma contextualização histórica e conceitual. A primeira, quando a gente fala em economia solidária, nós estamos falando de um termo e de um conceito mais recente. Nós estamos falando de uma experiência que vem como contraponto, como forma de resposta às desigualdades estruturais, às ações e descaracterizações das políticas públicas pelo projeto neoliberal. No entanto, as experiências de autogestão, as experiências cooperativistas, associativistas, da classe que vive do trabalho, ela, na verdade, nasce junto com o surgimento, o desenvolvimento da sociedade de capital. Então, a gente vê as primeiras, já no final do século XVIII, início do século XIX, a gente já vê se consolidando as experiências associativas, essas experiências coletivas dessa nova classe que surgia, de uma classe que vivia do trabalho nessa sociedade de capital. E, depois, nós vamos ver os pioneiros de Rochdale com as cooperativas de consumo, as primeiras experiências do que viria a ser cooperativas de crédito. O Passo Fundo, inclusive, tem uma experiência interessante, que é a Cressol, que vem dessa tradição que iniciou lá em 1844. E isso surgiu também dentro de uma concepção mais geral de buscas de responder a essa sociedade nascente, a essa sociedade de capital, de alguns poucos proprietários dos meios de produção e a maioria de dispossuídos desses meios de produção. E os primeiros a falar nisso são chamados depois por Marx de socialistas utópicos, e aí, em especial, o Robert Owen, que testou ideias, iniciativas na indústria têxtil, New Lamarck, na colônia cooperativa New Harmony, Labor Action, que era uma bolsa de trabalho, enfim. Então, ele foi fazendo experiências de gestão operária, de gestão da classe trabalhadora, de solidariedade ativa entre a classe trabalhadora, sempre baseado na ideia da associação da classe que vive do trabalho como forma de responder a essa nascente sociedade capital. E aí teve experiências de gestão operária, de colônias agrícolas cooperativas. No Brasil, inclusive, ainda durante o final da monarquia, surge a colônia Sicília e outras experiências. Depois, o movimento cooperativista, no início do século XX, foi muito importante nas cidades industriais, inclusive, como no Brasil, como início para as experiências do que viria a ser o movimento sindical, depois, na organização de sindicatos de trabalhadores, enfim. Então, essa experiência nascente, já desde o final do XVIII, início do século XIX, acumula durante todo o século XIX e vai desembocar nessa unidade da classe que vive do trabalho com experiências de associações de ajuda-multa, cooperativas e depois o surgimento do que viria a ser o movimento sindical. Então, eu só quis fazer essa pequena observação, isso aqui daria uma intensa discussão sobre como se dá as experiências de cooperativismo, porque ela surge, enfim, mas o objetivo aqui é só dizer que nós estamos dizendo de um termo recente, economia solidária, só que suas raízes históricas vêm do final do século XVIII e todo o século XIX. Esse é o surgimento dessas experiências. E eu queria, a partir só dessa contextualização, iniciar algumas discussões sobre conceitos e isso é importante porque o que a gente chama de economia solidária é uma diversidade de práticas, de experiências e de visões de sociedade, inclusive. Em outros países, os conceitos variam e aí a gente tem muito forte, vamos dizer assim, em especial na Europa, mas também na Ásia, na América do Norte, também a experiência do que vai chamar economia social. E aí alguns surgiram, economia solidária, enfim. Mas os conceitos são dos mais variados. A Igreja Católica, a Igreja Protestante também, tem uma forte tradição da ideia de uma economia de comunhão, de uma economia de compartilhamento. No Rio Grande do Sul, eu preciso citar a experiência e o impulsionamento de Dom Ivo Lohschaider, de Irmã Lourdes Dill, que construíram, impulsionaram muito experiências unindo campo e cidade, estimulando uma economia de solidariedade, uma economia de comunhão. Então, surgiram muitas experiências. Mas, em geral, eu sistematizei aqui, na literatura, alguns parâmetros, vamos dizer, dessas experiências alternativas de economia, como ela é enxergada e quais são as visões de prática social que elas constroem. A primeira ideia é que a economia solidária é uma alternativa ao capitalismo. Então, ela é um tipo de economia que é uma visão de superação e alternativa do sistema capitalista. Então, ele busca a superação desse modelo de sociedade. Ele busca essa superação não como um devir, não como uma utopia impraticável, não. Ela é uma práxis dentro da sociedade capital que visa ser uma alternativa às práticas capitalistas. Então, essa primeira, vamos dizer, escola, a primeira é uma das visões que eu sistematizei aqui do que seria a economia solidária. A segunda é que dialoga com essa é que a economia solidária é uma expressão de experiências não capitalistas na sociedade de capital. Então, ela é entendida, ela é compreendida como se fosse em claves de uma nova sociedade dentro da sociedade capitalista. O professor Paul Singer em diversos momentos escreveu dentro dessa formulação. A ideia de enclaves socialistas, de experiências socialistas no interior de uma sociedade capitalista, como experiências não capitalistas na sociedade de capital. Existem outros teóricos, em especial esses que vêm da tradição da economia social europeia, por exemplo, que vêm que a gente chama de economia social, economia social solidária, como uma expressão da diversidade econômica em sociedades democráticas. então é uma visão que em sociedades democráticas que visam a superação da desigualdade e que visam a construção de parâmetros mais igualitários na economia, desenvolvem experiências, desenvolvem práticas, desenvolvem empreendimentos que buscam incorporar as experiências, vamos dizer, dos setores vulnerabilizados, da classe trabalhadora, isso é parte de um tipo de sociedade democrática que deveria também democratizar a economia, reconhecer mais diversidade que não só a lógica patrão empregado, não só a lógica de acúmulo de capital, mas outras experiências. Então, existe também esse setor. existe, por último, um quarto, escola de avaliação teórica, que vê a economia solidária como mais uma expressão como outras, como o movimento sindical, como parte dos movimentos sociais, que são experiências que acumulam experiências e correlação de forças da classe que vive do trabalho. Então, a economia solidária não seria um enclave socialista, uma experiência não capitalista, ela não é expressão dessa diversidade econômica numa sociedade democrática, mas sim ela é mais uma experiência da classe que vive do trabalho visando acumular forças dentro dessa sociedade capital para a superação da sociedade. Essa visão é a visão que mais dialoga com o movimento sindical e que entende que a economia solidária não é um modelo por si só alternativo da economia. Ela é uma das experiências que deve costurar com as outras experiências que a classe que vive do trabalho fez no campo dos mais diversos. Só para também aqui ser claro com vocês, eu fiz essa sistematização, obviamente eu venho de uma delas, de uma dessas visões e é a última, a Central de Cooperativas Unisol Brasil, ela surge da experiência de recuperação de frábricas, então na década de 90 com a crise neoliberal, desemprego estrutural e falência de empresas, o movimento sindical se colocou o desafio de tentar recuperar algumas empresas dessas para manter postos de trabalho e é nesse contexto que surge no fenômeno de fábricas recuperadas por trabalhadores que surge a experiência da Unisol Brasil, então a Unisol Brasil vê a economia solidária como um instrumento de organização da classe trabalhadora e ele é um deles, então para nós sempre temos que atuar, reconhecer, articular junto aos outros atores com outras experiências, com outras metodologias com outros acúmulos a classe que vive do trabalho para aí sim acumular forças para construir, para superar essa sociedade de capital, mas eu quis fazer obviamente aqui um contexto mais geral. Agora, esses conceitos todos têm algumas sínteses que dão a identidade nacional e internacional do movimento da economia solidária, do cooperativismo popular solidário. Eu não vou entrar aqui, mas dentro do cooperativismo há um outro modelo de cooperativismo que foi se desenvolvendo na história que começa a se identificar mais, vamos dizer assim, com o outro lado da mesa. Eles começam a se identificar com modelo de gestão e de organização empresarial. Então, mantém o modelo cooperativo, mas a sua dinâmica social, a representatividade social já está mais ligados ao setor empresarial. Como não é tema aqui, mas só faço esse alerta que dentro do movimento cooperativista, por isso que a gente adjetiva cooperativismo popular, cooperativismo solidário, para fazer essa diferenciação. Mas, o que eu estava dessas diversas visões sobre economia social e economia solidária, algumas questões são fundamentais e constroem a identidade desse movimento. O primeiro é que é uma organização, uma ideia de uma organização da classe que vive do trabalho, então, produtores, prestadores de serviço, consumidores, poupadores, credores, que se organizam sobre os princípios democráticos e igualitários de autogestão, promovendo solidariedade e justiça social entre os membros da organização e a comunidade. solidariedade. Então, todas essas visões, elas têm um ponto em comum. Para serem experiências de economia social e solidária, precisa ter o elemento da gestão democrática e da autogestão. E também que tem uma preocupação com a promoção de direitos humanos, com a promoção de justiça social entre os seus membros e a comunidade no seu entorno. Então, essas, vamos dizer, são o que, apesar dessas diversas visões, sintetizam um pouco as práticas de economia solidária. Agora, essa economia, essa proposta de construção de uma nova economia, ela é um espelho invertido, um contraponto ao modelo de economia que nós temos. E aí, uma terceira discussão muito importante dessa síntese. Para a economia solidária, há um questionamento sobre o que é valor. E isso é importante. Quando a gente vai analisar a teoria do valor desde os Grundrisse, os rascunhos do capital e depois na obra o capital, nós vamos ver que o valor numa sociedade de capital, ele vai combinar dois tipos de valor, o valor de uso e o valor de troca de uma determinada mercadoria. E essa mercadoria vai se expressar para a sua representação monetária. Então, a nossa sociedade, a sociedade de capital, ela busca desenvolver estratégias de negócio que não se centram no ser humano, na natureza, no bem-estar social. Ele se centra na maior eficiência e se centra na acumulação de representação monetária. Então, o valor, o reconhecimento de valor numa sociedade de capital, ela é sempre associada à sua representação monetária. Então, a economia solidária, ela questiona e resgata a ideia de que o valor para uma determinada sociedade, ela não se reduz à representação monetária. Existem outros valores que não só sintetizados em mercadorias, que devem ser levados em consideração e mais, devem ter reconhecimento social, que são outros valores. Entre eles, o valor de solidariedade entre os seres humanos, o valor da preservação ambiental, da preservação cultural, enfim, a ideia de que nós somos seres integrais, de que nós vivemos numa determinada sociedade que não há uma separação entre ser humano e natureza e que nós devemos buscar um maior nível de igualdade entre os seres humanos. Então, esses daqui são valores que pouco ou nada são reconhecidos numa sociedade de capital. E quando são, e aí a gente vê muito as práticas de responsabilidade social empresarial para dizer que existem outros valores, eles são residuais e muito associados a marketing social, a posicionamento de marca, do que efetivamente um reconhecimento de que existe valor para além da representação monetária. Então, nesse sentido, esse contraponto a uma reprodução social ou, como o Metzari falava, sobre o sociometabolismo do capital. Então, ele se coloca como uma forma de construir um novo sociometabolismo de reprodução social que não tenha centrado a acumulação de valor e representação monetária. Então, é um pouco a desconstrução dessa forma de sociometabolismo e de reprodução social numa sociedade de capital. E esse contraponto tem razões de ser muito objetivas. E aí, só para centrar no contexto agora da pandemia, a nossa economia centrada na acumulação e na reprodução social do valor a partir da representação monetária produziu no contexto da pandemia que apenas 73 pessoas, 73, em toda América Latina e Caribe, aumentaram suas fortunas em 17%. Enquanto a maioria da sociedade teve diminuição de renda, teve, inclusive, nos setores de pequena e microempresa, das cooperativas, fechamento de postos de trabalho, hoje o Brasil está chegando a quase 50% da sua força de trabalho na economia informal, em trabalho sem direitos, enquanto milhares de trabalhadores têm que viver com a renda básica emergencial, apenas 73 pessoas tiveram a sua fortuna aumentada em 17%, que o equivale a aumentar o seu patrimônio em 48,2 bilhões de dólares só durante o contexto de pandemia. Detalhe, de março a junho que a gente tem esses dados. Se a gente agora já juntar julho e agosto, esses bilionários cresceram mais a sua renda. E, no Brasil, é mais concentrado ainda. Os 42 bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna em 34 bilhões no mesmo período, passando de 123 bilhões para 157 bilhões as suas fortunas. Então, essa sociedade de economia de concentração de representação monetária, ela é estruturalmente, então, ela não é parcialmente em alguns momentos. O seu próprio lógico de reprodução social, ela reproduz desigualdades e, nesse sentido, ela é estruturalmente violadora de direitos humanos. Porque, no contexto da pandemia, todo mundo tem falado que as pessoas estão mais solidárias, nós estamos aumentando. Por exemplo, a gente vê o Movimento Sem Terra, a Unisol, as diversas centrais cooperativas, as associações comunitárias, os conselhos de direitos humanos, enfim, desenvolvendo ações de solidariedade, de ajuda-multa, de associativismo para superar a crise. No entanto, a reprodução social dessa sociedade produz mais riqueza e mais concentração de riqueza e, na outra ponta, produz mais desigualdade e mais violação de direitos humanos. Então, para a economia solidária, a sociedade de capital é estruturalmente violadora de direitos humanos. Então, a ideia de uma nova economia, de uma nova economia solidária, sustentável e centrada no ser humano e na natureza, deve ter como eixo central o combate à desigualdade e à forma de distribuição de renda, etc. E aí, eu vou entrar para ir encerrando, e, nesse sentido, como a economia solidária dialoga com os direitos humanos. Primeiro, a primeira constatação, o Carbonari já te falou no seu início, o mundo do trabalho e aí, tanto o movimento sindical quanto o movimento cooperativista, acumulou historicamente uma visão de direitos humanos um tanto também interessante. apesar dessa discussão que eu fiz conceitual, geral, de concepção, a atuação do mundo do trabalho em direitos humanos por muitas vezes estava associada muito assim. Nós fizemos uma manifestação que teve violência policial, aí nós acionávamos os conselhos, os grupos de direitos humanos ou, obviamente, as violações de Estado durante a ditadura militar. Mas nós não associávamos a discussão sobre modelo de desenvolvimento, modelo de sociedade com direitos humanos. Então, às vezes, a discussão de direitos humanos para o mundo do trabalho ficava associada às violências praticadas pelo Estado ou pelos agentes de Estado e não como, por exemplo, uma visão de trabalho, uma visão de desenvolvimento. Então, essa esse trabalho, na verdade, que a gente começa a fazer tanto em diálogo com a necessidade, e aí o diálogo principal foi com a Central Única dos Trabalhadores, mas as outras centrais sindicais também. Só para dizer, a última eleição, por exemplo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, quase todas as centrais sindicais participaram do processo eleitoral. Hoje, a Central Única dos Trabalhadores e as centrais do Cooperativismo da Economia Solidária têm assento no Conselho Nacional, mas qual é a nossa atribuição e qual é a nossa visão nessa relação da Economia Solidária e Direitos Humanos? É trazer justamente a discussão sobre modelo de organização de trabalho, modelo de desenvolvimento e modelo de sociedade. É colocar também a discussão do mundo do trabalho e direitos humanos nessa perspectiva sobre qual modelo de desenvolvimento de sociedade queremos. E, nesse sentido, eu queria destacar algumas declarações que, para nós, são centrais na área dos direitos humanos, porque coloca nessa perspectiva. Obviamente que todas as resoluções da OIT, para nós, são estruturais na disputa dessa agenda de direitos humanos no mundo do trabalho, mas, em especial, a declaração sobre o direito ao desenvolvimento, que foi a Resolução 41 da Assembleia Geral da ONU, que coloca, por exemplo, em seu artigo primeiro, que o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude da qual pessoas e povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político e, para ele, desfrutar. Que coloca também que é um direito humano o desenvolvimento e implica a plena realização dos direitos e da autodeterminação dos povos. Então, nesse sentido, eu queria salientar e vou citar um caso que está aí muito por causa da ação violenta da polícia e do governo de Minas Gerais, mas do quilombo do Campo Grande. O que está em disputa no quilombo do Campo Grande? A violência estatal de fazer um processo de desapropriação no contexto da pandemia queimando escola, queimando lavoura, ele é um sintoma de uma disputa mais geral, que é a disputa pela terra e pelo modelo econômico. Ali, claramente, se materializa a força da monocultura, a força dos proprietários de terra latifundiários, que, inclusive, têm dívidas impagáveis para o Estado brasileiro, que se apropriam dos nossos impostos, para um modelo de monocultura, contra um modelo associativo e cooperativo de produção, inclusive, do café. O café Guaí, produzido naquelas terras, se contrapõe ao modelo de monocultura. E, claramente, a política do Zema ali impede à população de ter o seu direito ao desenvolvimento, ao trabalho, à dignidade humana. Então, para nós, toda pessoa humana é sujeito central de desenvolvimento. Então, essa é um pouco uma das resoluções que, para nós, é central nesse diálogo com direitos humanos. E, por fim, no PNDH3, e a gente reivindica muito o PNDH3, porque ele colocou como seus eixos estruturantes, inclusive, eixos orientadores, a ideia de que os direitos humanos estão intimamente com a discussão de qual sociedade para o Brasil e qual modelo de desenvolvimento nós queremos para o Brasil. Isso está muito claro no eixo orientador 2, quando fala em desenvolvimento e direitos humanos, e a diretriz 4, que é a afirmação de que o Brasil precisa construir um modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado, tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Para nós, esse diretriz 4 do PNDH3 sintetiza as aspirações do campo da economia solidária, do campo do mundo do trabalho na perspectiva do que queremos para o Brasil, que não é esse modelo dos 43 bilionários, não é o modelo dos latifundiários que devem para o Estado brasileiro, que fizeram ação em Minas Gerais, que financiaram, que apoiaram e que fizeram toda a incidência para garantir em conjunto do judiciário e das forças do governo de Minas Gerais. essa diretriz 4 para nós é a síntese do que é a economia solidária e a sua perspectiva de modelo de desenvolvimento para o Brasil. Mas nós temos a diretriz 5, que é outro princípio que dialoga diretamente com a economia solidária. Só podemos ter uma economia que produz outro valor, que não reduz a ideia de valor à representação monetária se a gente tiver colocar um modelo de desenvolvimento, um modelo econômico centrado, que tenha como sujeito central a pessoa humana. O que aconteceu no Quilombo do Campo Grande mostra que a sociedade brasileira, que o modelo de desenvolvimento não tem como centralidade como sujeito central o ser humano. Então, para a economia solidária só existe essa nova economia se a gente colocar. isso está muito claro na diretriz 5 do recheio orientador 2 do PNDH 3. E a diretriz 6, que é um outro princípio da economia solidária, promover e proteger os direitos ambientais. Os direitos ambientais, para nós, estão no centro do nosso projeto econômico, do nosso projeto de desenvolvimento. E, nesse sentido, as nossas práticas de agroecologia, as práticas de sistemas participativos de garantia para a certificação de produto orgânico. A gente faz uma disputa, inclusive, dentro do movimento orgânico, porque tem as auditorias externas, privadas, e a gente diz que a verdadeira responsabilização e confiabilidade para o consumidor são os processos participativos de certificação feita por produtores, por consumidores. Então, até no modelo de certificação, a gente defende as práticas da autogestão, da participação democrática. Então, para citar como o direito ambiental é algo central no nosso modelo econômico. E, por fim, o eixo orientador número 3, que é outro princípio para nós, estruturante da economia solidária. Universalizar direitos em contexto de desigualdade. Enfrentar a desigualdade, universalidade dos direitos. Então, é por isso que nós, por exemplo, e o Carbonari citou, a Unisol, por exemplo, tem um setor de cooperativismo e associativismo social. Nós trabalhamos com usuários, com trabalhadores e familiares do SUS, do SUAS, porque, para nós, promover os direitos universais, a ideia do direito universal, do acesso à saúde, à educação, à assistência, é um direito, é prática de um modelo de desenvolvimento de país que a gente defende. E isso está presente na diretriz 7 do Eixo Orientador 3, do PNDH 3, no diretriz 9, que é o combate às desigualdades estruturais, e o 10, a garantia da igualdade na diversidade. E aí, a gente tem uma série de experiências de políticas públicas que a gente já fez isso e aí tem em várias partes do país, mas eu quero falar uma que a gente construiu na gestão do secretário municipal Arthur Henrique em São Paulo e do Eduardo Suplicy quando secretário de Direitos Humanos na gestão Haddad, em que a gente materializou essa concepção criando um centro de direitos humanos e economia solidária, em que a gente trabalhava a promoção dos direitos humanos associado com o desenvolvimento de novas práticas econômicas, sociais, com tecnologias sociais, enfim, então a gente juntou essas duas perspectivas no mesmo espaço, então foi uma experiência de política pública também que a gente vem buscando multiplicar para sintetizar esses dois temas. Espero ter contribuído aí com vocês, eu vejo muitas pessoas aqui que têm muitas experiências, muitas práticas, inclusive muito mais conhecimento que eu em várias áreas, mas eu busquei dar essa, desde a concepção histórica, diversidade conceitual e os pontos de encontro entre economia solidária e direitos humanos. Muito obrigado à Comissão Direitos Humanos que passa o fundo por essa oportunidade. Obrigado, Léo, muito bom, acho que fizesse uma abordagem bastante consistente e também ampla, claro, no tempo também, porque isso também conta, mas isso também trazendo experiências e principalmente uma motivação para indicar que há uma relação muito estreita, profunda e, eu diria, necessária entre direitos humanos e economia solidária, acho que isso é muito importante, inclusive com referências e exemplos de possibilidades. Então, agora a gente passa para o segundo momento, quem quiser usar a palavra, por favor, anote seu nome no chat que eu então vou abrindo para as intervenções. Lembrando que as intervenções podem ser comentários, podem ser perguntas, podem ser observações, então a gente vai fazer uma rodada com todas as intervenções dos participantes e depois o Léo faz comentários e vai encerrar. Então, Júlio já se inscreveu, Júlio contigo. Quero agradecer ao Leonardo a exposição que fez, a brilhante defesa do sistema cooperativista, que eu acho que realmente é um avanço, é um avanço civilizatório nas relações de trabalho e eu acho que o mais importante no cooperativismo que eu percebi é que o acúmulo que existe em uma relação típica de trabalho, subordinado, não existe, o acúmulo é revertido para dentro dos que produzem. Então, a mais-valia, se eu posso falar sem propriedade, a mais-valia fica dentro do próprio sistema, não existe a mais-valia, ela é afastada da mais-valia, mas se é que se posso usar como figura alegórica, sim, e óbvio que a economia solidária ela prevê o trabalho familiar, a economia familiar, ela ativa a questão de consumo e, acima de tudo, ela cria justiça na relação de trabalho e na divisão do produto desse trabalho. Então, eu acho que realmente o capitalismo, o próprio capitalismo, se é que vamos falar dessa coisa perversa que é o capitalismo, poderia potencializar em muito as relações de consumo se incentivasse o sistema cooperativista e não centrado na propriedade privada de latifúndio e na propriedade privada mobiliária, de alta concentração e de injustiça na distribuição da renda e do produto. Então, eu sou um cooperativista nato, eu, desde que tive contato com a legislação do cooperativismo, mesmo que foi na época da faculdade de direito, eu me tornei um cooperativista nato e defendo o sistema e eu acho que ele tem que ser ampliado. E quero agradecer ao Leonardo a brilhante exposição que teve, que fez para nós aqui, e dizer que é um tema muito pungente hoje, até porque, diante de toda essa miséria que o Brasil está sendo jogado, o cooperativismo é um antídoto, é um antídoto, para o trabalho solidário, mas tem que ter esse espírito de solidariedade, e outra, é um antídoto essa visão ultra-liberal do individualismo, da meritocracia, não, cooperativismo é um antídoto a isso, porque o trabalho é sem o egoísmo, é o trabalho solidário, onde a soma do trabalho de todos gera a riqueza para todos de forma igualitária. Parabéns, Leonardo, pela tua luta pelo cooperativismo. Obrigado, Júlio, não temos inscritos, vamos lá, mais alguém? Paulo, vou dar um pitaco, por favor, que é um tema que a gente trabalha há muitos anos já aqui em Passo Fundo, na agricultura familiar especialmente, nós aqui em Passo Fundo tivemos a experiência da primeira cooperativa pequena, cooperativa dos agricultores familiares aqui de Passo Fundo, que foi a Agroleite, claro que com muito incentivo dos programas do tempo do governo Lula, PAA, Merenda Escolar, e agora também nós aqui enquanto comitê a gente tem tentado garantir um mínimo de compra da agricultura familiar para repasse para as famílias vulneráveis aqui do nosso município, e a gente percebe assim o quanto é difícil, o quanto o capitalismo faz a gente ser individualista, esta semana nós tivemos uma reunião e me chamou bastante a atenção que um técnico da IMATER era um encontro das cooperativas aqui regionais e ele chamou a nossa atenção, ele disse, olha, dentro do cooperativismo e nas cooperativas também existe muito individualismo, aí tu começa a pensar o quanto é difícil e o que que tem por trás de tudo isso, o que tem por trás de tudo isso é esse neoliberalismo, é o interesse financeiro, principalmente do agronegócio, porque nós da agricultura familiar, quando a gente fala em cooperativismo, a gente está batendo de frente com o agronegócio, com quem tem dinheiro, com quem não tem interesse, que as pessoas se organizem, que os agricultores principalmente se organizem, o que o sistema quer é que nós vivamos cada um dentro da sua propriedade de forma individual, sofrendo e não dividindo os problemas, as preocupações e inclusive as utopias, o sonho de uma sociedade mais justa, então nós aqui em Passo Fundo que temos uma cidade com mais de 200 mil habitantes, acho que já passou de 200 mil e que é um centro regional onde as pessoas precisam se alimentar e a produção é baixa e mesmo assim a gente não consegue se organizar, inclusive o próprio poder público, sabe, dificulta bastante porque, claro, quando tu imagina só, tu vai comprar para passar para as famílias vulneráveis, é muito mais prático tu fazer uma chamada e comprar ali dos grandes empresários que depois vão dar retorno, inclusive, nas campanhas eleitorais, então a gente mais do que nunca Leonardo, esse tema que tu traz é muito importante para nós e a gente que tem filhos e que quer deixar uma sociedade melhor passa sim pelo cooperativismo, a gente não pode desanimar nunca da economia solidária aí. Obrigado Valéria, mais alguém? eu queria aproveitar então, não temos inscritos para te provocar numa questão há uma eu diria assim uma experiência histórica de centrar muito nos últimos tempos as organizações desse campo no universo mais da produção ou da organização da produção e talvez da comercialização todavia a gente vê que a organização dos consumidores no mundo tem gerado impactos muito significativos talvez às vezes mais rápidos inclusive na mudança das relações econômicas e até no processo de readaptação do próprio do próprio capitalismo ou seja a gente conhece várias situações em que consumidores de produtos de determinadas marcas por exemplo se organizaram e organizaram boicotes que resultaram em mudanças e às vezes até reorientações bastante radicais do tipo de ação das empresas e dessas marcas então a minha pergunta e também uma reflexão em que medida a organização dos consumidores digamos assim das consumidoras poderia ter um papel e uma força que complementaria de modo mais sistêmico ou digamos assim colaboraria de modo sistêmico nessa construção da economia solidária eu sei que tem experiências muitas experiências já importantes mas eu queria que tu talvez reforçasse a importância desse universo porque na prática todos somos consumidores de uma maneira então isso mobilizaria perspectivas interessantes digamos assim de incidência seja para afrontar o mercado seja para produzir alternativas de consumo inclusive essa é uma coisa essa é uma coisa é em relação a digamos assim a dinâmica de e eu fiquei muito impactado eu sei que você trabalha com essa com essa temática queria que você também desenvolvesse um pouco mais tu falou um pouco muito rápido sobre a questão dos usuários de ou dos dos cidadãos e cidadãs que utilizam serviços públicos e particularmente no caso da saúde eu sei que vocês atuaram atuam bastante na organização inclusive a tua inserção no campo da saúde mental vem da relação com o tema da própria organização cooperativa então eu sempre me lembro do filme Cipó Faria da Itália que mostra como os dentes mentais os chamados loucos mostram que os loucos não são eles na prática eles são os mais sãos de todos a coisa é incrível aquele filme como eles produzem um processo de organização social cooperativa incrivelmente forte então queria para fazer essa outra ponte já que você não falou tanto claro não tinha como mas deixa eu ouvir um pouquinho com essa outra ponte importante digamos assim da saúde em geral mas também da saúde mental que eu sei que tu poderia nos ajudar a perceber também a importância dessa da relação com esse universo triangulando economia solidária e direitos humanos escreveu-se o Alex vai lá Alex Oi pessoal bom dia olha só eu só queria fazer uma consideração se apresenta Alex porque o Léo não conhece vocês o Júlio que falou antes é advogado trabalhista e atua mais de 30 anos nesse campo aqui vai lá Alex eu te apresenta bom dia eu me chamo Alex sou dirigente sindical metalúrgico enfim queria fazer uma consideração pontual sobre um tema que é muito é constante na discussão acerca da da perspectiva da economia e sobretudo ela é negada na perspectiva da economia solidária né o que que nós temos de importante pra gente discutir por exemplo com os trabalhadores do ponto de vista do Estado né agora a gente tem uma iniciativa muito forte no sentido de dizer olha tudo pode ser negociado para os trabalhadores né e quanto menos Estado na relação de trabalho melhor né por exemplo todas as normas que foram criadas desde a democracia elas precisam de fiscalização né o Estado precisa intervir né nessa perspectiva a responsabilidade social por exemplo das empresas né e aqui vamos falar por exemplo da da ISO 8000 né a SA 8000 é um ISO com um padrão internacional que obriga as empresas a a tomarem algumas medidas em relação aos trabalhadores o que que acontece na prática e o que que a gente tem visto aqui né as empresas aderem a esse ISO fazem os protocolos mas não realizam a parte do trabalhador a boia do refeitório é ruim a relação sindical é ruim enfim vários outros aspectos então nessa perspectiva eu me parece que quando a gente fala em responsabilidade social ele caminha diretamente para o tema do marketing né e me parece que o tema do da participação do Estado que deveria né ter essa essa participação na perspectiva do controle da fiscalização né ela foi definitivamente afastada quando agora dizem a partir de 2017 né da reforma trabalhista elas não agora tudo pode ser negociado né então faz-se de tudo para que não haja a participação do Estado e nessa perspectiva começa novamente falo falo pelos metalúrgicos nós eu recebi ontem de uma companheira lá do do Rio de Janeiro da resistência carbonária lá um modelo estatutário de cooperativa de metalúrgico para a recuperação de massas falidas né porque nós estamos com essa necessidade nós fizemos um ensaio aqui com a Spolite e agora estamos com a JVA em greve lá um conjunto de irregularidades então começa a gente ter que fazer uma discussão mais próxima disso qual é que é o contexto digamos assim do ponto de vista da economia solidária até para compartilhar com vocês a gente tem um discurso numa perspectiva muito democrática mas uma atuação muito radical ou seja nós precisamos agora começar de fazer as coisas conforme a gente acredita que devem ser feitas a melhor possibilidade para o trabalhador é não ter patrão a gente organizar isso fazer um processo formativo sério e caminhar nessa perspectiva então dizer isso para vocês e também aproveitar e dizer que com muita satisfação também o Júlio é nosso assessor jurídico é por ali que a gente também tenta fazer os caminhos algumas ações inéditas inclusive na mão desses companheiros tá bem valeu Alex a Valéria que falou é agricultora familiar advogada associada também da comissão de direitos humanos aqui de passo fundo promotora legal popular mais alguém se não passamos para o Léo já são 10 e meia e 33 mais alguma pergunta observação ou intervenção então Léo contigo para considerar as observações perguntas comentários que foram feitos e também para fazer o teu encerramento o encerramento da tua participação vai lá obrigado Cabanari eu vou iniciar pela sua provocação eu acho que nós precisamos voltar as origens de Rochidei a ideia de que os consumidores a gente vai organizar consumidores que são trabalhadores e trabalhadoras para melhorar a qualidade de vida mas também para mudar os seus padrões de consumo isso inclusive para o bem-estar físico emocional etc diante do nível de ultras processados etc que tem produzido então eu vou iniciar aqui nessa relação direitos humanos e economia solidária eu queria dizer de um grande sonho dessa relação que eu tenho que cada conselho cada entidade de direitos humanos tivesse um CSA consumidores que sustentam a agricultura e a economia solidária por exemplo aqui tem 20 25 pessoas que estão sempre fazendo as formações aqui nós temos um potencial enorme de consumo que pode sustentar por exemplo cestas agroecológicas comprar produtos da economia solidária então esse desafio de também as entidades os movimentos os conselhos que organizam os direitos humanos podem inclusive avançar para construir CSAs consumidores que sustentam a agricultura e a economia solidária a gente usar o nosso poder de consumo para isso meu outro sonho é que os sindicatos sejam locais de produção de outro consumo que os sindicatos pegar os dirigentes sindicais os dirigentes de fábricas para iniciar montar grupos de consumo para consumir da agricultura familiar consumir da economia solidária isso é possível isso já tem várias experiências acontecendo pelo Brasil e não eu estou falando isso porque não necessariamente organizar cooperativas de consumo que tem todo um registro e tal estou dizendo do básico assim do mais tranquilo de fazer que é montar CSAs então eu acho que também os nossos coletivos de mobilização social de organização social de luta política também tem que englobar uma discussão será que nós não podemos nos reunir e espraiar esse sentido associativo da luta política para um outro consumo será que os nossos coletivos de luta política de luta por direitos humanos não podem ser portadores de organização coletiva de autogestão para o consumo e falar com a Valéria quais os produtos dentro da agricultura familiar então usar os sindicatos para fazer feiras de agroecologia de distribuição de cestas orgânicas como ponto de encontro é retomar a ideia de que os sindicatos a sede das nossas associações são espaços coletivos de organização social e comunitária não só da agenda por exemplo agenda sindical do mundo do trabalho da luta contra a empresa por greve mas voltar os nossos espaços ser espaços de autogestão comunitária de criação de uma identidade da classe que vive do trabalho então essa provocação Carbonari é um grande sonho de nossos grupos de direitos humanos e do movimento sindical serem espaços para construir consumidores consumidores que sustentam a agricultura familiar e a economia solidária construindo cestas fazendo feiras sendo um espaço de encontro um sábado de manhã você ir lá buscar sua cesta encontrar o outro colega você às vezes trazer para a luta de direitos humanos um vizinho que não discute isso mas quer consumir um produto orgânico um produto da agricultura familiar ele vai lá e tem aquele bate-papo enfim vocês do sul aquela roda de mate para pegar cesta então a gente precisa retomar isso e essa é uma grande provocação que eu deixo aqui para vocês sobre experiências de usuários do serviço SUS e SUAS aqui tem uma concepção dos sistemas de direitos e aí sobre o SUS o cuidado em saúde a promoção de qualidade de vida o tratamento em especial por exemplo com usuários abusivos de álcool e drogas de saúde mental não adianta a gente ter o cuidado fazer um bom diagnóstico fazer o tratamento medicamento etc se a gente não consegue fazer com que aquela pessoa tenha uma inclusão real ou uma promoção de cidadania real uma promoção de direitos humanos uma ocupação da cidade e a gente sabe que em uma sociedade de capital ocupar a cidade significa ter direito a poder transitar poder consumir e isso se faz com dinheiro com renda então aí tem uma concepção nova chama não vou entrar aqui mas reabilitação psicossocial é um conceito que vê o ser humano o usuário dos serviços aí pode ser do SUS dos SUAS como uma pessoa que tem que você olhar as três grandes dimensões onde a pessoa tem sua rede social sua sociabilidade onde ela mora as suas condições de moradia e sua comunidade em trabalho com valor social em trabalho com renda então quando você vê o usuário faz um projeto terapêutico dele singular olhando essas três dimensões é que entra a visão da economia solidária ou do cooperativismo e associativismo social o que você viu no filme se compare eu conheço muito porque tive várias vezes na Itália e a experiência italiana espanhola portuguesa enfim tem experiências muito interessantes de cooperativismo e associativismo social é a ideia do seguinte cada CAPS cada CRAS cada equipamento dos serviços de saúde e de assistência social são incubadoras de cooperativas e associações sociais é um espaço de organização de trabalhadores usuários e familiares para promover os direitos entre eles direitos humanos então essa é outra coisa a gente quando fala de SUS e SUAS vê os equipamentos também como espaços de organização associativista de promoção de direitos humanos e de organização social e comunitária dos usuários familiares e trabalhadores ou a gente vê ele como um simples equipamento burocrático do serviço de saúde e assistência então é essa visão que a gente defende para o SUS para o SUAS a Associação Brasileira de Saúde Mental tem entre seus fundadores Paulo Amarante doutora Ana Pita que são as principais formuladores dessa visão de que os serviços de saúde e assistência devem ser promotores de organização social e comunitária isso é promover saúde como qualidade de vida Valéria eu não sei como está passo fundo mas a gente conseguiu aprovar uma lei que obriga as prefeituras a garantir alimentação escolar para todas as famílias de estudantes de escola pública muitos prefeitos não têm cumprido a lei que foi sancionada inclusive pelo presidente foi aprovado no Congresso Nacional é obrigatório cumprir essa lei então muitas prefeituras ou não estão cumprindo ou estão cumprindo parcialmente a gente dá para as famílias vulneráveis da cidade a lei é muito clara é o PNAE para o contexto da pandemia é necessário garantir por lei que todas as famílias de estudantes de escola pública tenham acesso alimentação escolar o que era dado na escola já que ele está em casa assistindo em casa vamos dizer assim em educação todas as famílias não sei se passo fundo está garantindo isso mas isso não está precisamos acionar o Ministério Público a Defensoria o CNDH já fez uma orientação para todas as Defensorias Públicas do Brasil inclusive a gente fez para a Defensoria Pública Estadual do Rio Grande do Sul junto com as ouvidorias de Defensoria é entrar tem que cumprir a lei todas as famílias tem direito a receber alimentação escolar e aí dentro disso entra a demanda da garantia no mínimo dos 30% da agricultura familiar então essa é uma agenda concreta de luta de direitos humanos no contexto da agricultura familiar e da soberania alimentar então já temos lei temos que ir para cima da Prefeitura para fazer cumprir se passo fundo não está cumprindo está descumprindo a legislação o Júlio fez considerações gerais sobre eu brinco que a gente no governo agora tem até o Ministério da Família mas eu sinceramente gente eu vejo esse pessoal defender muito pouco a família brasileira a família brasileira hoje está quase 50% na informalidade todas as políticas incentivadas a agricultura familiar estão sendo desmontadas o PAA foi votado no ano passado 120 milhões de reais nada os PAA já chegou a ter bilhões de orçamento então eu brinco que fora o discurso ideológico quem defende a família brasileira hoje é as organizações os conselhos de direitos humanos o movimento sindical brasileiro e eu estou falando isso porque a gente tem que fazer essa disputa quem defende a família brasileira é o sistema único de assistência social sistema único de saúde os direitos humanos porque defendemos uma agricultura familiar uma economia que valoriza o trabalhador e a trabalhadora então eu estou dizendo que aí é uma questão de narrativa e para terminar com o Alexson que é dirigente metalúrgico a Unisol tem entre as suas dirigentes a gente sempre tem uma indicação do movimento sindical na nossa direção e hoje é um metalúrgico do ABC o Carlos Caramelo que está na nossa direção também e eu queria falar com você obviamente a reforma trabalhista ela é na verdade para mim o reflexo do que aconteceu e ficou muito claro quando o atual governo acaba com o Ministério do Trabalho um ministério construído desde a década de 30 que era um espaço de mediação entre capital e trabalho e quem é da luta social sabe que era muito mais do capital do que do trabalho mas era uma noção de que a agenda do mundo do trabalho estava no centro das decisões do país e que havia instrumentos de mediação o governo atual abriu uma guerra à Constituição de 88 e uma guerra ao mundo do trabalho ele acabou com o Ministério do Trabalho acabou com a Secretaria Nacional de Economia Solidária e principalmente com qualquer possibilidade de negociação de mediação entre capital e trabalho ele disse nem mediação agora é o capital como instrumento direto de negociação com o trabalhador individual então primeiro o negociado sobre legislado para mim viola a nossa Constituição abertamente então é uma medida inconstitucional dois a negociação direta com o trabalhador é para tirar os espaços de mediação e aí é uma destruição do movimento sindical essencialmente isso para que para aumentar na verdade o que a gente chama de mais-valia absoluta não é nem ganho tecnológico não é nem a mais-valia variável não é nem porque modernizou partes industriais é uma tentativa desesperada do revivar o neoliberal de ampliar os lucros através da extração da mais-valia absoluta que é vamos dizer assim a pior porque é aquela que faz do lucro através da expropriação da classe trabalhadora e aí está aí o modelo esse modelo de trabalho dos aplicativos que é tecnológico na usada tecnologia do século XXI e ao mesmo tempo a relação de trabalho é da servidão pré-capitalista então é uma contradição em si e que nós estamos em 50% da força de trabalho chegando na informalidade o desemprego os contratos de trabalho muito mais vulneráveis quem conseguiu fazer negociações coletivas só foi as grandes categorias e eu termino falando aí Alexson eu escrevi com outros companheiros uma cartilha recente já com a nova lei de falências é um beabá sobre como colocar na agenda a discussão de recuperação de fábricas por trabalhadores e trabalhadoras depois eu vou passar para o carbonari a cartilha para socializar com vocês mas eu acho fundamental o movimento sindical até numa estratégia de negociação retomar a possibilidade quando começam processos falimentares a dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras podem se dirigir à fábrica às vezes nem é para concluir a negociação nesse sentido às vezes é para pagar os direitos trabalhistas débito mas ao colocar isso na negociação você discute essa possibilidade para os trabalhadores além de educativo é mais também um instrumento de pressão sobre a patronal e obviamente quando conseguir hoje nós temos uma das lideranças de mercado metalúrgico a experiência da Uniforja que é o grande símbolo temos mais de 60 outras fábricas recuperadas que a gente tem em relação via Unisol mas são fábricas que hoje estão em pleno funcionamento como empresas de autogestão então eu me coloco à disposição dos metalúrgicos do Rio Grande do Sul de Passo Fundo também vou passar essa cartilha para isso e eu termino gente com uma última provocação reflexão está chegando as eleições municipais as nossas entidades nossos movimentos de direitos humanos estão construindo propostas de direitos humanos propondo planos municipais de desenvolvimento nós estamos apresentando em nossos planos as formas de gestão contra a qualidade dos SUS dos SUAS ou nossa às vezes agenda de direitos humanos é reativa as violações que temos então eu deixo essa última provocação nessa relação de direitos humanos da economia solidária que é a hora de apresentar nas disputas municipais um modelo de cidade que as entidades que os movimentos de direitos humanos defendem um modelo de desenvolvimento municipais que queremos afirmando uma proposição para dialogar com a sociedade queremos queremos cidades com desenvolvimento sustentável e promotora de direitos humanos e esses planos tem que sair das nossas comissões dos nossos conselhos e dos nossos movimentos de direitos humanos obrigado obrigado Léo olha tem uns 3 4 candidatos a vereador aqui na sala tem uma pré-candidata prefeita de passo fundo na sala espero que eles tenham te escutado bastante tu tem várias sugestões para eles e elas bem concretas do que eles podem defender então só queria aproveitar para dar esse e dar o teu recado final acho que foi muito importante você dar uma série de dicas sugestões e possibilidades que são bastante criativas ainda que não sejam completamente novas porque já foram feitas em vários lugares mas acho que tem muitas ideias também para esse exercício concreto e também nos provocando como organização de direitos humanos te dizer que aqui o sindicato dos metalúrgicos já tem uma experiência de um bocado de tempo de organização de compras coletivas sobretudo vinculado com acampamento do MST nós já tivemos há um tempo atrás aqui um centro de economia solidária que organiza um grupo de compras solidárias que durou uns 10 anos infelizmente terminou por uma série de razões mas tivemos uma experiência muito forte inclusive foi sistematizada está registrada como experiência na época e então quer dizer a gente acho que tem aí um caminho importante nesse tema do cooperativismo estamos fazendo um esforço grande de organização das cooperativas da região da agricultura familiar para esse tema do abastecimento das cestas do município da assistência social e também da merenda escolar acho que essa questão da lei da merenda de fato precisamos retomar porque o que passou o fundo fez a secretaria de educação passou a merenda para assistência social e se desincumbiu da tarefa de uma forma completamente ilegal então a gente vai com certeza retomar isso não é Valério e Nery que estão aí que são colegas que estamos no comitê a gente tem aqui um comitê popular por saúde democracia e direitos que reúne umas 50 organizações da cidade para enfrentar a pandemia então isso tem canalizado uma série de ações acho que as tuas contribuições foram muito importantes também para a gente abrir canais aí nesse espaço gente querida muito obrigado obrigado Léo foi muito bom muito importante a gente quer agradecer a você ficamos aqui no aguardo os materiais que tu vai nos mandar o Léo é bastante aberto para a colaboração enfim para se vocês acharem necessário que a gente volte outros dias com outros temas acho que não vai ter nenhum problema dele poder estar conosco e dizer que a Cirlei já saiu mas ela está já pronta para o próximo encontro que vai discutir o tema da mística retomar as questões que a professora Nilva já tinha trabalhado no tema da espiritualidade não é infelizmente os primeiros quatro encontros foram homens mas a gente equilibrou vai equilibrar agora para frente e na verdade foi assim porque eles foram os primeiros que se escalaram no nosso cronograma mas enfim vai ter uma bateria boa agora de companheiras mulheres que vão também colaborar conosco porque afinal esse espaço aqui é um espaço de vozes múltiplas e que todos e todas tem e vão ter e vão e precisam ter espaço e apresentação então vamos como sempre abrir as câmeras o Júlio vai vai registrar na foto o Alex ou ali que estão com o computador abram todas as câmeras para aquele nosso tchau costumeiro e a gente se encontra no sábado que vem meu caro abração obrigado obrigado um abraço valeu grande abraço obrigado excelente excelente parabéns muito bom muito bem obrigado gente até mais tchau tchau